Música Para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada começam a partir desta segunda-feira e os candidatos devem ficar atentos quanto ao prazo de inscrição chamada a imatrícula. O início das inscrições para o Sisu começam na semana que vem. O candidato pode escolher até duas opções de cursos nesta primeira fase. A partir dessa matrícula, dessa inscrição desses alunos, nós vamos ter o resultado então dessa inscrição e a partir desse resultado é que a universidade vai promover a matrícula institucional dos candidatos aprovados para as vagas disponibilizadas no Sisu. Serão ofertadas mais de 2 mil vagas para 115 cursos, sendo 81 para a capital e 34 para o interior do estado. Dessas vagas, 25% serão destinadas para alunos que fizeram o ensino médio em escolas públicas. No cronograma do Ministério da Educação, o período de inscrição vai do dia 6 ao dia 10 de janeiro. O resultado da primeira chamada sai no dia 13 e o período para os alunos efetuarem as inscrições é do dia 17 ao dia 21. Já o resultado da segunda chamada sai no dia 27, com matrícula do dia 31 de janeiro ao dia 4 de fevereiro. Para participar da lista de espera, o prazo é do dia 27 de janeiro ao dia 7 de fevereiro. A convocação destes é no dia 11 de fevereiro. Os candidatos podem conferir o cronograma e fazer as inscrições no site do Sisu, em sisu.mec.gov.br. O sistema expresso, agora chamado de BRS, deverá voltar a funcionar este ano em Manaus. O transporte de público em um dos itens que deveriam somar pontos para a escolha de uma cidade para ser subsede da Copa do Mundo de futebol. Depois de muito tempo abandonado e fora de circulação conforme o projeto original, que deveria usar faixa exclusiva, o sistema expresso voltará a ser utilizado em Manaus. As plataformas, que na época custaram cerca de R$ 123 mil cada uma, estão sendo reformadas pela prefeitura e entregues novamente aos usuários do sistema. São 13 plataformas que ligam isso ao norte-sul, ligando o Torquato Tapajós. A Constantino Nera é essa plataforma que vai beneficiar o sistema de transporte, que nós damos nome de BRS, é um sistema rápido de transporte com pistas exclusivas. Agora sim vai ter a funcionabilidade. Essa plataforma já foi inaugurada a primeira, está muito bonita, com rampa de acesso para deficientes, com placas indicativas de linhas, vai ser uma coisa muito importante para o usuário. E temos mais 16 ainda no eixo leste, que pega a Avenida Camapuã, a Avenida Altar e Mirim e aqui a Estrada do Aleixo. Fechando com isso as 29 paradas de plataformas do DRS, dando com isso uma segurança, rapidez e eficiência no sistema de transporte. O secretário de Infraestrutura de Manaus, engenheiro Luiz Filho Borges, disse que a prioridade para este ano é recuperar também os bairros mais afastados, já que o quadrilátero da Copa, um perímetro estipulado pela FIFA, que envolve os bairros adjacentes ao estádio onde ocorrem os jogos, já foram recuperados e receberam obras de recapeamento asfáltico e drenagem. Agora as atenções voltadas são para os diversos bairros da nossa cidade, para deixar simultaneamente a cidade em termos de viabilidade urbanística sob controle. O planejamento oficial do governo federal, do estado do Amazonas e da prefeitura de Manaus para a mobilidade urbana na cidade, um dos principais legados da Copa em Manaus, estabelecia a construção de um sistema de corredores exclusivos para ônibus e uma linha de monotrilho. Os dois projetos somavam juntos R$ 2 bilhões e foram arquivados. O uso de simulador de direção durante o processo de obtenção da carteira de motorista passou a ser obrigatório desde o primeiro dia útil deste ano. Aqui no Amazonas, as autoescolas e o Detran tentam se entender com relação aos prazos para o uso do novo equipamento. A portaria 444 do Conselho Nacional de Trânsito obriga desde o dia 2 de janeiro de 2014 os Centros de Formação de Condutores a adquirir um equipamento que custa em média R$ 45 mil, quase o dobro do valor de um carro popular. O presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Amazonas, que representa 33 empresas, Raimundo Macena, acredita que aqui no Amazonas haverá um bom senso por parte do órgão para que seja estipulado um prazo limite para a utilização do equipamento. Só São Paulo, são 1.200 autoescolas. Cada autoescola vai ficar em média com dois simuladores. Então, é um trabalho que vai ser a longo prazo. Eu acredito que lá para o mês de junho a gente vai estar recebendo esse simulador no Amazonas. Já fizemos pedido de 50 simuladores, só que vamos entrar numa fila aí no processo de fabricação. A resolução do CONTRAN estabelece que a partir de agora todos os alunos de autoescolas terão de fazer o uso do equipamento antes das aulas práticas. Aqui no Amazonas, o diretor técnico do DETRAN, Nero Marinho, afirmou que o órgão vai começar a cobrar efetivamente o cumprimento dessa resolução, assim que as autoescolas enviarem relatórios informando como anda o processo de aquisição desses equipamentos. Hoje, tem três empresas credenciadas junto ao DENATRAN para fornecer os simuladores. Então, três empresas para atender o Brasil como um todo e mandar esses equipamentos para Manaus, nós verificamos que é um tempo médio de 120 dias, mas as autoescolas, o sindicato do CF6, eles já fizeram a encomenda desde dezembro. Então, eu acredito que na segunda quinzena de março, os simuladores já estejam aqui e já estejam dentro do processo da primeira habilitação categoria B. O argumento do CONTRAN é que o uso do simulador vai complementar a formação dos condutores, permitindo sua exposição a situações virtuais, sem comprometer a segurança e a integridade do motorista e de seu instrutor. Em instantes, Polícia Militar do Acre divulga balanço de ações no ano de 2013. Nós voltamos já. Abertura Abertura Abertura